Hoje eu vou contar pra vocês tudo sobre este lindo, surrado, maravilhoso e velhinho livro que é o melhor livro pra quem quer sair aí do intermediário de uma vez. Vocês sabem que nesses tempos aí de quarentena tem uma galera que tá tentando usar esse tempo pra aprender inglês e tudo mais e como eu passei os últimos 14 dias aqui isolada dentro da casa dos meus pais em Porto Alegre, eu acabei revirando umas gavetas no quarto em que eu estava e encontrei aí um livro velho e contei pra vocês no Instagram que aquele livro foi um grande aliado nos meus estudos de inglês e aí vocês acabaram pedindo pra eu contar aqui um pouquinho como que foi que eu aprendi inglês, então tá aí esse vídeo pra vocês e pra provar de uma vez por todas que a gente não precisa sair do Brasil pra ter um bom nível de inglês. Eu sou a Bruna Amaral e esse é o canal do Partiu Intercâmbio. Se você não me conhece, bom, eu já fiz aí nove intercâmbios, ganhei sete bolsas de estudos e nunca fiz intercâmbio, nunca fui pro exterior pra fazer curso de inglês. Todo o inglês que eu sei, né, pelo menos o início do meu inglês, foi aprendido no Brasil e aí depois, por causa desse inglês que eu aprendi no Brasil, é que eu fui pro exterior pra fazer intercâmbio. Se você quer saber um pouquinho mais sobre bolsa de estudos, intercâmbio e as doideiras que eu posto aí nos stories, você passa lá e me segue no arroba Partiu Intercâmbio, que tem sempre um bando de coisa legal, bolsa de estudos, histórias, né, tô aí contando umas histórias, postei esse dia sobre esse livro e vocês me pediram esse vídeo. Mas então, como que foi que eu aprendi inglês? Eu diria que o meu inglês, eu aprendi basicamente de treze maneiras. Bom, a minha mãe me botou num curso de inglês quando eu era criança, assim, eu devia ter o quê? Acho que uns oito, nove anos. Minha mãe me botou num curso de inglês porque um dia ela chegou pra mim e ela disse assim Não me importa onde tu vai estudar, não me importa o que tu vai estudar, não me importa o que tu vai crescer na vida, a gente não tem dinheiro pra pagar as melhores escolas do mundo, mas a gente vai pagar curso de inglês pra vocês. Eu me lembro que eu não gostei muito da ideia não, quando eu era criança. Mas aí tá, fui, comecei a ir pra aula, tudo bem, comecei a gostar da aula e eu vi aqui na aula, eu consegui, assim, aprender, a gente ia lá, fazia com livrinho, aquela aula normal, não tinha nada de especial, assim, na aula. Mas, o que eu diria que é, assim, a segunda grande coisa que foi o que muito me ajudou a aprender inglês era o seguinte, esse curso que eu fazia tinha uma biblioteca e tinha também uns computadores, assim, você tem que pensar que isso era o quê, sei lá, meio dos anos 90, inicinho dos anos 2000. Então, eu não tinha computador em casa, mas no curso tinha um computador, então eu ficava fazendo as coisinhas no curso lá, depois da aula, porque eu gostava de mexer no computador e gostava de fazer aquelas coisas. Eu me lembro que tinha livros e tinha vídeos, VHS... E DVDs também, depois, né, que você podia alugar pra ver filmes e tudo mais, e aí era tudo tipo filme sem dublagem, né, você via tudo com as legendas e tal, e era um negócio, assim, que eu vivia trazendo coisa pra casa, pra lei e tudo mais. Até num outro vídeo aqui do Partiu Intercâmbio, eu contei um pouco, assim, de como eu gostava muito, né, de Backstreet Boys, Handsome, essas bandas, assim. E eu queria entender o que eu tava dizendo, né, queria saber o que eu tava cantando. Então, naquela época, eu pegava, eu me lembro que eu pegava no curso de inglês, eu levava o CD pra casa, gravava em fitas, ou, sei lá, depois, uns anos depois, passei a gravar pra CDs também, né, e ficava botando, assim, as letras no computador, digitava as letras no computador, e ficava com um dicionário na mão, literalmente, eu pegava e eu traduzia as coisas, né. E aí eu fazia tudo isso, e tem letras de música que eu não só sei cantar até hoje, tem umas palavras aleatórias, assim, que tão em alguma música que eu sei o significado até hoje, porque eu procurei, né, tava lá fazendo esse meu aprendizado afetivo, né. Então, assim, eu combinei as aulas, eu ia muito na biblioteca, eu me interessava muito, eu gostava de traduzir música, eu fazia, né, fora da aula, eu tinha todo esse meu envolvimento, ainda com o aprendizado, em que eu pegava e eu traduzia coisas, ia procurar, ia ver o que as letras estavam querendo dizer. E depois teve esse terceiro fator. Um belo dia, eu cheguei na casa da minha avó, eu cheguei, olhei na estante, eu sempre roubava uns livros pra ler, assim, né, aí um dia eu cheguei na estante e encontrei este livro aqui. É, aí, quando eu abri o livro, assim, tem o nome da minha tia aqui ainda, né, ela comprou esse livro em 9 de março de 1994. It's been 84 years. Então, só pra vocês terem uma noção de como esse livro já tá, tipo, há gerações na minha família, né. Eu encontrei esse livro, que é o English Grammar in News, a Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Studies. É um livro da Cambridge University Press, que é basicamente, assim, é uma gramática em que você tem uma página em que ele tá explicando, né, o que que é aquela coisa, aquela parte da gramática que você tá aprendendo. E na segunda página tem exercícios. Então, ele é sempre igualzinho, assim, tem essa página que tem as explicações e tem uma página de exercícios. E aí, eu resolvi que eu ia pegar esse livro, eu ia pagar tudo que tava feito e eu ia fazer o livro inteiro. Eu fazia entre uma e três páginas por dia, assim, e com certeza, assim, né, esse livro me ajudou muito a evoluir o meu nível de inglês, né. Eu usei esse, que é o intermediário, mas eu sei que também tem uma versão atual do básico e do avançado. Hoje em dia também tem, existe esse livro em e-book e tudo mais, com coisas que você pode, né, você pode ouvir tudo. Mas eu, por exemplo, sei que o meu, a minha maneira de aprender as coisas é escrevendo. Então, assim, mesmo que eu vá comprar um e-book, eu sei que eu vou ter que escrever, eu sei que eu vou ter que fazer meus próprios resumos, eu sei que eu vou ter que botar as coisas nas minhas próprias palavras pra eu poder entender, assim. Porque eu acho que o fundamental é você entender qual é o seu método eficiente de aprendizado. Cada um é diferente, né. Então, assim, não tô dizendo que todo mundo tem que fazer que nem eu, mas, no meu caso, eu sei que isso foi fundamental. Tanto que depois, quando eu fui pra Alemanha pra aprender alemão, fiz um ano de high school na Alemanha e pra eu aprender alemão, né, que eu não sabia nada, eu acabei usando meio que o mesmo método. A família lá com quem eu morava me disse vamos comprar uma gramática com exercícios e foi assim que eu fui fazendo. Todo dia eu fazia uma página, todo dia eu ficava meia horinha fazendo e foi assim que, bom, também tava lá, né, tava praticando e tudo mais, mas foi assim que, tipo, o meu alemão hoje é um nível que eu sei falar, ler e escrever, já estudei na universidade em alemão porque eu me dediquei, né. Eu acho que, assim, você tem que entender o que é o seu objetivo e aí, a partir disso, você montar aí o que é o plano de estudo que funciona melhor pra você, né. No meu caso, eu passei um ano fazendo entre uma e três páginas desse livro de gramática que todos os professores de inglês recomendam. Assim, quando eu postei no Instagram, todo mundo disse nossa, esse livro é maravilhoso, gosto muito desse livro e já tem versões atualizadas, né. Existem milhões de maneiras de você aprender e não necessariamente você precisa gastar milhões pra ir pro exterior pra fazer um curso de inglês no exterior. Se você tem a chance e pode fazer, é super legal, recomendo, é bacana, tudo mais. Mas, usa seu tempo no Brasil, né. Usa seu tempo agora. Tem tanto professor também que é super bom que pode te ajudar nesse seu objetivo de chegar num nível bom de fluência em inglês. E aí, quando você realmente for pro exterior, você já vai estar muito mais pronto, muito mais preparado pra falar inglês e vai chegar assim e vai decolar rapidão, né. Então, assim, se esforçar aqui enquanto você pode, não vai te fazer nenhum mal. E, assim, eu consegui ter um ótimo nível de inglês sem nunca ter saído do país. Óbvio que depois, quando eu saí, fui pro exterior e ganhei bolsas porque eu já sabia inglês o suficiente, aí o meu nível de inglês decolou, né. Mas, assim, eu ganhei bolsas porque eu já tinha um bom nível de inglês. Então, invista em aprender inglês. É uma coisa que vale muito a pena, que vai te ajudar no mercado de trabalho, que vai te ajudar a conseguir bolsas de estudos, né. Então, assim, vale muito a pena investir. Se você quiser, eu vou deixar o link desse livro ali, todas as três versões, pra vocês olharem, ver se faz sentido pra vocês, se vocês têm como. Porque eu recomendo muito. É muito bom, é muito bem feito. E é rapidinho, assim, você consegue fazer duas, três unidades rapidão. E você aprende muito, assim. Não é uma coisa que super pesa pra você fazer também. Qual é o método que vocês usam pra aprender inglês, né? Contem pra mim, conversem comigo aí nos comentários. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui no Partiu Intercâmbio. E terça-feira que vem eu tô de novo aqui no Partiu Intercâmbio com mais algum vídeo sobre algum assunto que vocês se interessem. Então, deixa seu like, compartilha esse vídeo se você gostou. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau!